Meu amigo, minha amiga, você que tá aí, diga que sim, é Pedro aqui na técnica, essa música é muito interessante, né, tudo com muito carinho, poxa vida, sapato carinho, como que é, vestido carinho, relógio carinho, é interessante, né, minha gente, hoje nós vamos falar sobre essa coisa do interesse, né, muito bom dia, você que tá aí, diga que sim, eu antes eu vou dar os recados muito importantes, né, do nosso espaço, Hoje, minha gente, hoje, às 16 horas, nós temos, vamos dizer, o livro, nós vamos lançar o livro Histórias Entre Dois Mundos, você é o nosso convidado, além desse lançamento do livro, nós vamos ter uma palestra, vamos ter um trabalho de cura através da alquimia, através dos elementos, então, a entrada é franca, pra você entrar, você precisa só adquirir um livro, Esse livro custa 35 reais, você vai fazer um, vamos dizer, participar de um ritual de cura, vai ser muito interessante, você é o nosso convidado, tá, hoje, o livro que a espiritualidade nos mandou, chamado História Entre Dois Mundos, É um livro, é um livro assim, que eu confesso, a capa, o Roberto Vido, muito bom, a Ana Lúcia trouxe a capa também da espiritualidade, passou pro Vido, o Vido fez a capa, foi maravilhoso, a Madra também fez todo um trabalho, muita gente colaborando, enfim, você é o nosso convidado, Hoje, às 16 horas, é muito próximo do metrô Vila Matilde, é uma quadra, né, aproximadamente uns 30 metros, 40 metros, é verdade, você vai lá, nós vamos começar às 16 horas, É, pra entrar, custa só o livro, 35 reais, um valor assim, bem acessível, o livro está barato, além disso, é um livro que vai trazer muito conhecimento, muita experiência, vai fazer você amadurecer mais e mais, ok? Então, hoje, o lançamento do livro Histórias Entre Dois Mundos, às 16 horas, o endereço é Rua Atuaí 870, Rua Atuaí 870, se você quiser maiores informações, você pega o metrô, de repente, o metrô é rapidinho, você desce na Vila Matilde, é 30 metros do metrô, Rua Atuaí 870, é no nosso espaço, o telefone pra você entrar em contato e se informar melhor, o telefone lá do espaço, a norma está lá agora, é o 26870743, vou repetir bem devagar, 26870743, ou o telefone 26827982, ou o telefone 26827982, eu queria dizer o seguinte, o ano está acabando, a escola de alquimia, nós vamos ter aula agora só o sábado que vem, e sempre começa às 17 horas até às 18h30, só que nós vamos voltar, né, com a escola e aula de meditação, dia 2 de fevereiro, né, 2 de fevereiro de 2019, nós voltamos com a aula de meditação e nós voltamos com a escola de alquimia, módulo 2, é, 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 tá, bárbaro, ontem nós tivemos, é, 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 vamos dizer, uma aula, eu achei muito interessante, falamos da varinha mágica, falamos da emoção, falamos do sentimento, falamos de toda essa alquimia, foi muito interessante, você pode, é, se inscrever também, é, é, aí em fevereiro, né, você pode assistir a última aula, que vai ser domingo que vem, você paga por aula, as aulas são individuais, individuais assim, uma aula, nós vamos, por exemplo, semana, ontem falamos sobre a emoção, o sentimento, e assim, assim, a gente vai, é, é, descobrindo o que é alquimia, como nós vamos fazer alquimia, como nós vamos movimentar essa energia, né, é, é, da escola Eu Sou Luz, então, dia 2 de fevereiro, nós voltamos com a, 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 a aula de alquimia e a meditação, módulo 2, às 16 horas, dia 2 de fevereiro de 2019, nós voltamos com a meditação e alquimia, às 16 horas, tá, é, é, outra coisa, dia 20 de janeiro, nós vamos ter aquele trabalho, é, onde o telefone toca de lá pra cá, os desencarnados, vão falar com nós encarnados, através da psicografia ou psicofonia, é só você escrever, dia 20 de janeiro, tá, o último foi agora dia 2, agora dia 20 de janeiro, nós voltamos com a comunicação dos desencarnados para nós encarnados, como eu sempre digo, o telefone toca de lá pra cá, então, você pode escrever nesses dois telefones também com a norma, o telefone é 26870743, repetindo, 26870743, ou o telefone 26827982, ou o telefone 26827982, você é o nosso convidado, né, toda segunda-feira, você acompanha a gente na live ao vivo do consultório, é, a live toda segunda-feira, das 21 às 22 horas, você pode entrar em contato, fazer a sua pergunta, você que é encarnado, ou do desencarnado, aquele ente querido, você pode fazer, então, é sempre ao vivo, live, toda segunda-feira, das 21 às 22 horas, também dois telefones, pra você entrar em contato, né, fazer sua pergunta, perguntar do desencarnado, aquele mesmo telefone, 26870743, ou o telefone 26827982, se você quiser fazer uma regressão de vida passada, ou uma regressão de memória, com técnicas hipnóticas, eu tô com esse trabalho faz 26 anos, é só você ligar pra norma, e falar com a norma, eu quero fazer uma avaliação com o Sinuê, nesses dois telefones também, 26870743, 26870743, ou o 26827982, lembrando que hoje, às 16 horas, entrada franca, pra você entrar, claro, você tem que só adquirir um livro, que custa 35 reais, é o lançamento do livro Histórias Entre Dois Mundos, além do livro que você vai adquirir, que tá muito barato, muito lindo, conhecimentos maravilhosos, você vai participar de uma palestra de um ritual de cura de alquimia, você é o nosso convidado, liga no telefone e fala com a norma, 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982, 26827982, bem, nós vamos falar sobre interesse, né, puxa, interessar-se, minha gente, pode ser algo, assim, realmente muito saudável, né, muitos se interessam, por exemplo, em aprender pelo simples fato, né, de evoluir, ou até mesmo por algo que seja, de repente, um grande prazer, né, Pedro, a gente se interessa, é muito legal, nós nos interessamos, de repente, pelas músicas que tocam, o nosso corpo sacode, né, assim, nós nos interessamos, tem gente que sabe o nome da música, o nome do cantor, a gente se interessa por essas coisas, né, tem pessoas que se interessam por arte, né, o meu filho, olha, se interessa muito por futebol, né, e tem pessoas que se interessam por mecânica, enfim, o interesse, vamos chamar assim, esse interesse positivo, é muito interessante, através do interesse a gente vai evoluindo, agora, aqui pra nós existem interesses obscuros, né, interesses pesados, né, não é assim, Pedro, que muitos tentam disfarçar, ou outros tantos o fazem do tipo descaradamente, ah, eu conheço, conheço gente que tem interesse, mas é uma coisa descarada, né, por um cartão de crédito, eu faço qualquer coisa, por uma troca, vamos dizer, de grana, mas é muito sério, né, nossa, diferença, agora, nesses interesses obscuros que às vezes as pessoas têm, a gente não percebe, muitas pessoas se interessam pela vida alheia, né, Pedro, se interessam pela vida dos outros, pelo simples fato de fazer fofoca, né, e a gente, às vezes diz, não, 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 não tô fazendo fofoca, eu só tô falando, tô sendo curioso, e é interessante, se a gente gosta tanto da vida do outro, a gente gosta tanto de saber da vida do outro, é por esse motivo que as novelas, né, e aqueles reality show fazem tanto sucesso, nossa, mas muito sucesso, eu não acreditava que esses reality show, essas fazendas da vida, essas coisas, essas casas, fazem tanto sucesso, agora, eu conheci um paciente meu que, que ele vende isso, né, como um, vamos dizer, um programa fechado, e ele disse que muita gente, é um recorde, as pessoas que compram, pra ver aquelas casas, as sofocas, as brigas, aquela coisa noturna, meu pai do céu, né, nós nos interessamos, de repente, por pessoas de poder, tem gente que se interessa, independente do que elas tenham internamente, o importante é que elas têm, e não o que elas são, é interessante, você olha uma pessoa, nossa, é maravilhosa, é bonita, é bonito, mas como é o interior dela, né, tem gente que não quer nem saber, cultuo no corpo, o importante é a minha aparência, o que eu tenho de dentro, mesmo que eu sou vazio, que não importa, eu tenho interesse no corpo, no poder, na grana, né, é interessante, né, que às vezes a gente escuta falar, todos os casais brigam, né, Pedro, mas é melhor brigar em Paris do que num barraco, ou aquelas frases, né, célebres, né, do tipo, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental, então, quantas vezes, porque o interesse é uma coisa muito séria, quantas vezes você sorri, né, ou você talvez não sorria, mas quantas vezes a gente disfarça sorrindo de piadas infame, né, do nosso chefe, que não tem nada, só porque ele é chefe, ele tem um cargo, nós precisamos ser simpáticos, a gente sorri, a gente, sim senhor, sim senhora, minha gente, eu conheço quantos amores desfeitos, amores verdadeiros, que muitas pessoas abandonam o amor verdadeiro por troca de amores vazios, só porque a pessoa tem carro último tipo, tem roupa de marca, só porque de repente é filha única, tem muita grana, vai, eu conheço, vai, sabe, vai herdar a empresa do pai, vai ficar muito bem, a pessoa vai e se encosta, é, você conhece pessoas encostadas, eu também conheço, independente de sexo, são pessoas que são interesseiras, quantos casamentos acabam, né, pela troca da esposa que tem uma barriga, né, teve filho, fez cesárea, não sei, né, já começa a ter aquelas estrias, e os homens muitas vezes trocam, né, tudo isso por meninas mais novas, de saia curta, enfim, não sei, sabe, interesse, quantos relacionamentos são suportados pelos famosos presentinhos, né, como pedido de desculpa, minha gente, quantos corações são destroçados de pessoas, né, que se sujeitam, de repente é a segunda opção de relacionamento, eu sou a outra, mas a pessoa, meu Deus, quantas pessoas famosas, minha gente, sentem na pele o verdadeiro, aquele verdadeiro sentido da frase, né, quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa, quer saber quais são os seus amigos verdadeiros? Fica doente, é, não, fica doente, você vai ver quem aparece para te ajudar, quem te liga, quem que, fala a verdade, não, minha gente, o interesse, o interesse anda ao lado da imaturidade, porque quando a gente amadurece, né, Pedro, a gente começa a descobrir os maiores interesses da vida, que é a saúde, que é a harmonia, o conforto, a paz interior, quer dizer, a gente precisa amadurecer, e aí você vai dar realmente o valor aos maiores, os maiores interesses da vida, não essas coisas que a gente quer trocar e a gente quer se beneficiar, não é assim, né, fala a verdade, você está em paz, você tem uma vida tranquila, não é melhor, agora, não, eu quero ter razão, quer dizer, é melhor ter razão ou ser feliz? Sabe, é melhor você ficar brigando, você ficar se atormentando, meu Deus do céu, ou é melhor você viver em paz? É melhor você viver em harmonia? É melhor, para com a gente, nós temos um interesse, né, e é interessante que eu estava conversando com a espiritualidade, essa semana, e eles falaram assim, é muito, a gente precisa ter interesse em a gente se amar, a chave da vida e da felicidade está no amor próprio, e eles disseram, inclusive no final do trabalho, eu falei isso para todo mundo, você, o que você vai fazer agora em 2019? De novo, qual o projeto, dentro dessa coisa de amor próprio, que você vai fazer a você? você vai se autoestimar? Você vai gostar de você? Como você vai fazer isso? Ah, não, senhor, eu vou ajudar meus pais, eu vou ajudar meu marido, eu vou ajudar minha esposa, eu vou ajudar meus filhos, tá bom, eu sei tudo o que você vai fazer, e agora, para você, o que você vai fazer? Que tal se interessar por você, e começar, você ter autoestima? Que tal você se interessar com amor próprio? Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando você está bem com você, nada exterior atrapalha o teu bem-estar, porque quando você está bem com você, você está bem com todo mundo. Então, de novo, será, que tal você se interessar pela sua autoestima? Que tal você se interessar por você, e se autoconhecer? Que tal você se interessar por você, e dizer assim, eu vou me amar, eu vou me gostar, porque, minha gente, o caminho, o caminho, do amor próprio, é a paz, é a solidariedade, é a fraternidade, é o sentimento, realmente, de amor, porque é o amor que cobre a multidão de males. Então, vamos nos interessar, para a gente ficar bem, em paz, calmos, tranquilos, e para isso, as coisas jamais serão como você quer, as coisas são como são, e tudo que acontece, tem uma finalidade única, fazer a gente evoluir, fazer a gente despertar. então, vamos perceber, vamos perceber, que nós temos uma oportunidade maravilhosa na vida, de evoluir, só que nós precisamos nos interessar por nós, pelas nossas emoções desequilibradas, pelos nossos sentimentos, e tomar uma atitude que eu vou me amar, quando eu me amo, eu não fico nervoso, eu tenho paz, eu tenho um sentimento de solidariedade, de fraternidade, eu desculpo, eu perdoo, eu entendo, eu não critico, eu não faço fofoca, porque eu me amo, porque eu me amo, porque tudo que sai de mim, volta para mim, então, se eu sei isso, isso é uma lei, tudo que sai de mim, volta para mim, eu vou procurar, a partir de agora, que saiam coisas boas, para mim receber coisas boas, porque eu me amo, né, porque no fundo, no fundo, a vida sempre é com você, esse é o fato, então, nesta coisa do interesse, vamos nos interessar em evoluir, vamos nos interessar em amar, vamos nos interessar em realmente praticar as coisas do nosso coração, para que tudo isso volte, se interesse em sair do rancor, se interesse em sair da mágoa, se interesse em viver bem, o viver bem, é muito diferente de viver aquilo que você quer, viver bem, é aceitar a vida como ela é, e dar uma resposta para a vida, sempre no melhor, se a vida está te dando limão, faça uma limonada, não pare, vá, ame, conquiste, né, de repente, o desafio que é, ficar com você de uma forma boa, porque quando você está com você de uma forma boa, quando você se ama, todo amor acontece em você, inclusive das pessoas, bem, eu vou dar mais um recado aqui, né Pedro, porque o programa já está terminando, vou dar mais um recado, hoje, hoje, é, a partir das 16 horas do nosso espaço, nós vamos lançar, o livro, né, é, você é o nosso convidado, histórias entre dois mundos, histórias entre dois mundos, é um livro maravilhoso, você é o nosso convidado, entrada franca, você só vai ter que adquirir um livro, né, se for possível, outra coisa, você vai participar também do ritual, de um, uma pequena palestra, depois de um trabalho de cura, você que tem problema de tontura, problema de coluna, problema de estômago, você que tem enxaqueca, dores, enfim, você pode participar, de um trabalho como esse, e realmente ser ajudado, ser amparado, venha, e faça parte desse, dessa coisa maravilhosa, o telefone para você ligar, e falar com a norma, é o 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982, 26827982, toda segunda-feira, live ao vivo, das 21h às 22h, é só você entrar pelo YouTube, pelo Face, toda segunda-feira, live, direto do consultório, das 21h às 22h, em fevereiro, iniciamos com curso de meditação, e curso de alquimia, a partir das 16h, se você quiser fazer, uma regressão de memória, regressão de vida passada, é só você ligar no telefone, 26870743, fala com a norma, ou o 26827982, fala com a norma, outra coisa, minha gente, trabalho de psicografia e psicofonia, esse mês vai ter, já teve dia 2 de janeiro, porque essa semana me ligaram, poxa, mas teve, teve dia 2 de dezembro, e agora, qual o próximo, se não é, esse trabalho, é aquele trabalho de psicografia e psicofonia, né, onde o telefone toca de lá para cá, dia 20 de janeiro, vai ser o primeiro trabalho do ano, você pode entrar em contato com a norma, e já deixar o seu nome, né, o telefone toca, você vem falar com os desencarnados, com aquele lado afetivo, enfim, o telefone, para você entrar em contato, 20 de fevereiro, o trabalho de psicografia e psicofonia, 26870743, 26870743, ou 26827982, 26827982, quer fazer uma regressão de memória, uma regressão de vida passada, com técnicas hipnóticas, sim, fala com o Sinuê, o telefone para você marcar, 26870743, ou 26827982, nós estamos na rede social, você pode entrar, né, na nossa página, transformação interior, no facebook, ou, você pode seguir o meu instagram, ou, entrar no meu blog, Sinuê da Silva Vieira, ou, entrar no site, www.sinuêoficial.com.br, assim, www.sinuêoficial.com.br, ou, você pode entrar pelo site, www.escolaeusouluz.com.br, minha gente, a gente fica muito feliz de estar aqui, não dá tempo de atender ninguém, né, não dá ou dá, não dá, não, 11h24, não dá, puxa, hoje não dá, semana que vem a gente atende, bom, hoje de novo, eu queria falar que você é o nosso convidado, às 16h, nós vamos dar o lançamento do livro Histórias Entre Dois Mundos, é feito pela Madras, isso está em todas as livrarias do Brasil, lá no nosso espaço mais barato, 35 reais, a partir das 16h, é, metrô Vila Matilde, minha gente, é uma quadra do metrô da Vila Matilde, o endereço, rua Atuaí, é, é isso mesmo, rua Atuaí 870, rua Atuaí 870, o telefone, para você entrar em contato agora com a Norma, e falar, olha eu vou, tá bom, isso aqui aí você vai, para você fazer terapia, para você, é, realmente participar do primeiro trabalho, em janeiro, dia 20 de janeiro, do, do, da psicografia e da psicofonia, tudo isso, para você se inscrever na escola de alquimia, que vai começar, né, dia 2 de fevereiro, às 16h, às 18h30, com meditação, com exercícios, é, é uma coisa fantástica, né, então, o telefone é o seguinte, é o 26870743, 26870743, ou o telefone 26827982, ou o telefone 26827982, e eu convido você também, a se inscrever no canal do, 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 do Youtube, meu nome, se não é da Silveira, para você receber, todo dia, pílulas e sementes, da nova era, são, os amigos espirituais, é, que trazem informações, magníficas, sempre, com o intuito, de mostrar para você, que nós estamos entrando, na nova era, de regeneração, e nós precisamos, ter interesse, por nós, e começarmos, a nos amar, eu vou ficando por aqui, um bom domingo, até daqui a pouco, às 16 horas, lá no espaço, é só você ir lá, vai ser um trabalho lindo, maravilhoso, e eu espero vocês, 26870743, 26870743, entrada franca, você só vai adquirir, o livro, história, entre dois mundos, que vai custar, 35 reais, vai participar, de um trabalho de cura, uma coisa fantástica, eu vou ficando por aqui, namastê, a todos vocês, um bom domingo, e de repente, até daqui a pouco, tchau.